Há alguns meses eu refiz o Draft de 84 aqui no canal, então chegou a vez de refazer outro dos mais badalados da história do NBA. O famoso Draft de 1996, possivelmente a classe mais profunda e que mais revelou jogadores relevantes para a liga até hoje, depois da vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! Com a primeira escolha no Draft de 1996, o Philadelphia 76ers seleciona o menino da casa, Kobe Bryant, da Lower Merion High School, nos subúrbios da Filadélfia. Se no Draft original não se sabia exatamente como o adolescente iria se comportar na NBA, hoje sabemos que Kobe se tornou um dos maiores jogadores que o esporte já viu. Os Sixers vinham de uma campanha de apenas 18 vitórias e 64 derrotas e haviam tido a segunda pior média de público da liga na temporada anterior. O jovem Kobe encheria a arena em todos os jogos, iniciando o processo de reconstrução da franquia ao lado do segundo onista e também promissor Jerry Stackhouse. Com a segunda escolha, o Toronto Raptor seleciona Allen Iverson de Georgetown. Sabemos que o time já contava com o Rookie of the Year do ano anterior, Damon Stodemeyer, e talvez fosse um acúmulo desnecessário de point guards no elenco. Mas também sabemos, em retrospecto, que Stodemeyer não virou um superstar e que Allen Iverson se tornaria uma das grandes lendas da NBA. Agora, imaginem a franquia canadense três temporadas depois com Allen Iverson, Tracy McGrady e Vince Carter. A história da primeira década do time de Toronto teria sido completamente diferente. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buxa Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Com a terceira escolha, o Vancouver Grizzlies seleciona Steve Nash de Santa Clara. Nada mais conveniente para uma franquia canadense do que escolher um armador canadense para ser a nova cara do time. Aliás, é possível que, nesse caso, eles nem fossem realocados para Memphis, se houvesse uma explosão de público para acompanhar a nova sensação. Não sabemos até onde Nash salvaria o desastre que foram as seis temporadas jogadas em Vancouver, mas ter um futuro duas vezes MVP no elenco certamente melhoraria as chances. Com a quarta escolha, o Milwaukee Bucks seleciona Ray Allen de UConn. Aqui, nada muda. Allen foi uma escolha original de Minnesota, mas acabaria sendo trocado na noite do draft para o próprio Milwaukee Bucks. Em Milwaukee, foram sete temporadas, incluindo três All-Star Games, até ser trocado para o Seattle Supersonics pelo veterano Gary Payton. Em 2001, os Bucks chegaram às finais da Conferência Leste, quando foram derrotados pelos Sixers de Allen Iverson no jogo 7. Mas, agora Iverson estaria em Toronto, então, quem sabe, o desfecho da história não seria diferente. Antes da próxima pick, aquele pedido, deem um like no vídeo se vocês estão gostando, se inscrevam se ainda não são inscritos e mostrem o canal para os amigos que gostam de basquete, é claro. Com a quinta escolha, o Minnesota Timberwolves seleciona o jovem Jermaine O'Neal da Eau Claire High School em Colúmbia, Carolina do Sul. Ainda com 17 anos no dia do draft, O'Neal seria uma aposta para o futuro. Vale lembrar que, um ano antes, a franquia também havia selecionado um jogador direto da high school, simplesmente Kevin Garnet. Se Portland não teve a paciência de desenvolver Jermaine e acabou trocando para a Indiana, onde ele desabrochou e virou um dos melhores privados da liga, Minnesota, em reconstrução, teria essa paciência, sim. As torres gêmeas KG e Jermaine O'Neal se complementariam perfeitamente e dominariam a NBA na década de 2000. Com a sexta escolha, o Boston Celtics seleciona Stephon Marbury de Georgia Tech. Sabemos que a década de 90 não foi das melhores para o Celtics e o time lutava constantemente para tentar, ao menos, chegar perto dos playoffs. No mundo real, 96-97 foi a pior temporada da história de Boston, com apenas 15 vitórias e 67 derrotas. Então, trocando Antoine Walker por Stephon Marbury, apenas chances de melhora. Dois anos depois, chegaria um tal de Paul Pierce, que aos poucos poderia liderar essa reconstrução ao lado de Starbury. Com a sétima escolha, o Los Angeles Clippers seleciona o Sérvio Peja Stojakovic, do PAOK da Grécia. No draft original, os Clippers escolheram o Lorenzen Wright, Descanso em Paz, que ficou apenas três temporadas em Los Angeles. Agora, na nossa realidade paralela, a franquia tem um dos maiores arremessadores de três pontos da história da NBA. Incrivelmente, apesar das somente 36 vitórias, o time se classificou para os playoffs em 97. Com o Stojakovic no elenco, o time talvez tivesse alguma chance contra o Jazz, ao invés de serem varridos impiedosamente. Com a oitava escolha, o New Jersey Nets seleciona Ben Wallace, de Virginia Union, originalmente um jogador não draftado. Escolhendo o Big Ben, que futuramente seria quatro vezes o melhor defensor do ano, possivelmente os Nets não teriam trocado pelo pivô Sean Bradley, mantendo Derek Coleman no elenco ao lado de Wallace, Kendall Gill e outros jovens talentos. Imagina o time vencendo mais do que as 26 vitórias da vida real. Com a nona escolha, o Dallas Mavericks seleciona Antoine Walker, de Kentucky. A escolha original, Samaki Walker, foi um bust. O time começou em 96-97 ainda com Jason Kidd, Jim Jackson e Jamal Mashburn no elenco. Adicionem Antoine Walker e Dallas certamente teria um desfecho melhor do que as 24 vitórias e o desmanche do time ao longo da temporada. Em 97-98, nem Kidd, nem Jackson, nem Mashburn estariam no elenco. Eu coloco todas as esperanças em Antoine Walker para manter todo mundo unido. Com a décima escolha, o Indiana Pacers seleciona Marcus Camby, de Massachusetts. Indiana era um time que constantemente brigava por playoffs dos anos 90 e, a essas alturas, seu pivô Rick Smith já estava com 30 anos de idade. O exímio defensor Marcus Camby faria a transição da experiência para a juventude e, quem sabe, seria o X-Factor nas finais de 2000 contra os Lakers, quando o time não encontrou uma forma de parar Shaquille O'Neal e viu o Diesel ter 38 pontos de média nas finais. Com a décima primeira escolha, o Golden State Warriors seleciona Zidrunas Ilgauskas, do Kaunas, da Lituânia. Um pivô era exatamente o que faltava na reconstrução do time, que contava com o veterano Chris Mullin e com os jovens promissores Latreus Pruel e Joe Smith. Com a décima segunda escolha, o Cleveland Cavaliers seleciona Sharif Abdurrahim, da Universidade da Califórnia. No mundo real, ele até foi All-Star uma vez e mostrou flashes de uma estrela, mas nunca justificou ser a terceira escolha do draft original. Quem sabe, em Cleveland, ele conseguiria progredir mais. Com a décima terceira escolha, o Charlotte Hornet seleciona Derek Fisher, de Little Rock. Essa foi a escolha que eles usaram para selecionar Kobe Bryant e, em seguida, trocá-lo para os Lakers por Vlad Divac. Ou seja, pior não iria ficar. Chegaria Derek Fisher com o seu DNA de campeão. Finalizando a loteria moderna, com a décima quarta escolha, o Sacramento King seleciona Kerry Kittles, de Vila Nova. Uma perda em relação à escolha original, Peja Stojakovic, mas no meu redraft não teria mais ninguém tão bom assim disponível. Sacramento adiciona um excelente role player. Então é isso. Lembram que eu falei da classe de 96 ser uma das mais profundas? Pois então, dos 14 jogadores citados aqui, 11 deles foram um All-Star pelo menos uma vez. Tá aí uma classe boa. Obrigado pela audiência. Deem sugestões de outros drafts que vocês gostariam que eu reordenasse. Podem ser drafts icônicos, como esse, ou até mesmo alguns mais recentes. Nos vemos no próximo sábado. Tchus!